Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feldes e o projetinho de hoje é esse estojinho ou necessaire pequenininha pra bolsa com esse detalhe dourado, por isso que eu tô chamando de chique, porque é muito chique esse detalhe douradinho aqui embaixo e é super facinho e super rápido de fazer e é uma dica bem bacana que vocês podem estar acrescentando e fazendo kits com essas peças super rapidinhas esse tecidinho aqui é um tecido que eu já tinha em casa, mas esse tecidinho que eu tô usando aqui, ele é da Coisas da Tec eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês e a minha etiquetinha também de cetim, vocês sempre me perguntam eu deixo contato de quem faz pra mim aqui embaixo na descrição do vídeo e se você tá chegando aqui no canal agora, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra sempre que saírem vídeos vocês serem notificados e conferir de primeira mão e aproveite e deixe seu like, seu comentário aqui embaixo que isso ajuda bastante o canal a crescer e me dá uma ativação pra fazer mais vídeos pra vocês vamos lá conferir esse passo a passo super fofo ou chique de hoje nós vamos precisar pro nosso corpo no tecido e na manta, aqui eu já passei o ferro e grudei o tecido na manta ele mede 22 de largura por 20 de altura vamos precisar de um zíper com aquele acabamento que eu já ensinei pra vocês quem não sabe fazer, eu deixo o link aqui pra conferir medindo o total 22 cm eu cortei aqui um círculo no PVC dourado de 8,5 cm de circunferência, pode ser maior também, que dá um charme e eu dividi ele no meio, ele é douradinho assim, bem bonitinho e duas vezes no forro de 22 por 10,5 cm a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o tecido na largura e marcar o meio e aí nós vamos vir e marcar o meio também nos nossos duas metadinhas do círculo e vamos posicionar bem certinho a gente faz isso nos dois ladinhos e aí eu vou lá na máquina, eu vou diminuir um pouquinho o ponto e vou passar uma costurinha bem aqui na pontinha prendendo o PVC no tecido com a manta é com a costurinha reta mesmo, tá? e bem na pontinha, mas na pontinha que vocês conseguirem eu costurei aqui, eu dei uma diminuída no ponto da máquina porque aí é mais fácil de fazer a curvinha agora eu vou vir com a frente do zíper vou posicionar aqui com a minha frente do tecido e com o forrinho eu vou vir com a frente dele também e posicionar aqui vou costurar com o pezinho normal e vou direcionar a agulha um pouquinho pro canto porque eu quero que a costura fique próxima do dente mas não tanto quanto quando eu coloco o calcador próprio pro zíper fiz a costurinha aqui, ó, aí ele fica um pouquinho mais afastado agora eu vou vir com esse lado aqui do zíper vou jogar pro outro canto deixar bem alinhado e com o outro pedacinho do forro vou colocar a frente pra baixo e vou lá na máquina repetir essa costurinha prendi aqui o outro ladinho agora a gente vai fechar nas laterais e o importante é deixar bem alinhado aqui o círculo deixar bem retinho já coloco o grampinho e aqui, essa parte do tecidinho do zíper a gente joga pra dentro do forro e deixa também bem alinhado aqui na lateral nessa parte aqui eu vou aproveitar e colocar a minha etiquetinha de cetim que é da Luciana Cravo o contato dela sempre tá aqui embaixo na descrição do vídeo quem quiser adquirir etiqueta é só entrar em contato com ela e aí eu vou repetir a mesma coisinha aqui no outro lado deixa bem alinhado é importante pra esse acabamento ficar bem bom, tá gente? deixa bem certinho e aí eu vou deixar bem retinho aqui no forro também e vou lá na máquina passo uma costurinha nessa lateral aqui no fundo deixo um espacinho aqui sem costurar pra gente desvirar e continuo a costurinha finalizando aqui com retrocesso no começo e no final costurinha feita por essa abertura que a gente deixou agora eu vou desvirar vou ajeitar tanto o cantinho dourado aqui quanto esse cantinho aqui do tecido e do zíper pra ele ficar bem bonitinho e agora é só vir e fechar essa abertura que a gente deixou eu vou fechar com a costurinha lá na máquina mesmo quem quiser pode fechar a mão eu costurei e joguei o forrinho aqui pra dentro e fica pronto o nosso modelinho pode ser usado como anecessaire pode ser usado como estojo vai dar escolha de vocês é uma ótima dica também pra formar kitzinho com porta celular com toalhinha dá pra usar a criatividade e formar kits que fica bem bacana então gente esse foi o projetinho de hoje é bem rapidinho como eu falei pra vocês e fica bem espaçosa tanto pra estojo quanto pra carregar pouquinhas coisas na bolsa eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo um super beijo tchau 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 tchau